Muito bem, querida. Muito bem. Vou esperar isso. Ah, tá certo. Tudo bem, querida? Quando não existe, é bom. A vida é uma luta, tem que lutar. É isso aí, muito forte. Muito saúde. Muito bom? Muito bom. Que bom. Eu luto. Muito bom. Eu luto, não? Luta. Essa é a tronça bonitão. Tá bonitão. Tá bonitão. Bem, tia. Quem você é que está do Valtero? Ui, tudo joia. Esse é o Valtero. Muito bom. Esse é o Valtero. Não, não é 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 Valtero. Eu luto, não é Valtero. Gostaríamos de pedir a atenção de vocês nessa data em que se comemora os 60 anos A dona Edmarta e o pastor Júnior fará uma oração e depois a dona Noemi, a nossa poetisa de Nova Campina, irá declarar uma poesia Bom, eu queria dar os parabéns aqui para a dona Marta, né? A dona Marta é uma senhora muito carinhosa, muito receptiva, muito acolhedora E 6.0, né dona Marta? Lex, Deus abençoe muito a senhora e que essa data se repita por anos e anos Deus abençoe não somente a senhora, mas toda a família aqui da senhora, os amigos, né? Essa festa tão bonita aí é uma data realmente especial, né? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida da dona Marta Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como amigos, familiares Pedindo que o Senhor abençoe a vida da dona Marta Que o Senhor a fortaleça cada dia mais Tanto fisicamente quanto espiritualmente Nós te louvamos pela vida dela, pela pessoa amorosa que ela é De uma pessoa que sempre está pronta a nos ajudar Que o Senhor possa abençoá-la, derramando sobre ela a Tua paz, a Tua alegria, a Tua força E nós aqui, familiares e amigos, nós clamamos e pedimos ao Senhor Que essa data se repita por muitos e muitos anos É no nome santo do Senhor Jesus Que nós louvamos ao Senhor pela vida dela, pela existência dela E que ela continue caminhando com saúde, com paz E com sempre força e alegria no seu coração É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos E entregamos a vida da dona Marta nas Tuas mãos, Pai Amém, Senhor Estamos nós aqui, neste momento, neste ambiente puro e salutar Para revelar o nosso contentamento vendo a Marta aniversariar Um ano mais de vida ela completa em nosso meio para nos alegrar Queria agora ser grande poeta para a virtude dela eu exaltar Ó Deus, nosso Deus perfeito e onisciente Que salvação e amor a todos traz Fica com ela permanentemente Dando-lhe sempre saúde, fé e paz Desejar felicidades é pouco Por isso viemos até aqui para dar-lhe um grande abraço Obrigada Alguém mais quer falar a palavra está livre Obrigada É, é mesmo, daqui pra cá. O celular aqui, mas o ônibus passando a gente tem uma base. Mas não é também, não. O celular aqui, mas o celular aqui, mas o celular aqui, mas o celular aqui também tem uma base. É só ver minha gordura, só ver minha cara. Não, mas o que mais parece é esse aqui. Julia, vou ter que levar a de Roberto dormir em casa. Por quê? Olha, é o costume que ele tá dando pra sobrinha. Você já arrumou a sobrinha aqui? Aqui, tia. Quem arrumou a sobrinha aqui, foi ela. Olha aqui. Você trouxe uma sobrinha aqui pra ela? Eu comprei da Aldo. Ah, é? A Aldo tem por aí de vender pra você, não deu de presente. A Aldo tem por aí de vender pra você, não deu de presente. É, tá? De casa aqui, não é nada? Tudo! Então, como é que? É Pique, é Pique! É Pique, é Pique, é Pique, é Pique! É hora, é hora, é hora, é hora. Rá! Trê! Trê! É de dar, é de dar. É de dar, é de dar. Não tira a quarta. Viu? Agora não é pique, não! Ó, neguinho. Vamos dar para a galera. Vamos lá. Aqui é a draga, olha aquele cano lá, ela entra, o meu voo trabalha com ela ali, ela puxa a areia do rio, ele passa por dentro desses canos aqui, e joga na peneira lá. Daí só passa areia na peneira lá, o que sujeira cai ali, daí a areia fica dentro daquele silo lá, daí a água cai dentro daqueles poços que tá ali, daí o meu voo coloca o caminhão embaixo, abre a tampa, aí a areia cai tudo dentro do caminhão. A água volta pro rio. A água volta lá, daí volta pro rio. Ah, entendi. Interessante. Interessante. Por isso que o meu voo fez um pequenininho lá igual. A água volta pro rio. Não vai. Nós vamos construir um pequeno barco. Vai subir lá, gente. É um pequeno barco. Voce de negrão님이 vir aqui, daqui aonde fica. Vai subir com nós? Não, não é, é que tá duro mais, mãe. A gente colocou trava elétrica e daí tá... Tá ruim? Tá. Tchau.